Olha isso, mano. Olha essa carne. Foodporn, velho. Eu vou ter que comprar uma Jack Daniels, parcelada em 25 vezes no cartão pra tomar com Coca-Cola, velho. Porque, mano, parece ser bom essa porra aí. Parece ser bom essa porra aí. O bagulho parece ser mó bom, mano. E lá vamos nós. A gente vai se divertir bastante aqui. Eu vou lhe tapar pro bot aí, viu, queridão? Mano, eu quero usar essa pressão aí pra matar ele ali no Carangus. Foda que eu não vou pegar a 3. Ué, mas eu jogar a Loh é igual andar de bicicleta. Aqui, ó, peguei uma XPzinha aqui daquele jeitão. Unlucky, né, papai? Eu acho que o Vole flechou, viu? Ele gostou de alguma coisa? É, o Vole deve estar formando o topside dele agora. Pode estar top. Oh my God, look in the pop. Ih, vai ter duelo bot. Se quiser descer. Caralho, parece que eu tô jogando Scream, velho. O Loh é touro e o Junk é o Robespé também. Ah, vai começar. Peguei um milhãozinho. O Loh é o Junk é o Junk é o Junk é o Junk. Eu vou ver o Junk é o Junk é o Junk. Boa noite, senão. Que sinergia, hein, velho? Mid gap. Pega uma tele de novo. É? Você acha? Tem que sabe. Você pega uma kill, você é gastada a sombra e ele morreu. Não tem flech, mas eu acho que o cara vai ter o dedo no cu, velho. Já vai estar aí, errar umas skills, né? Aí. Maravilha. Que isso, o cara tava stonado e conseguiu fazer o chest dele, velho Caralho, já perdi o Drake Ajuda a nós aí Vai, velho Vamos, Dalian, vamos, Dalian Ai, tem um Volibas Nossa, vai ter um Pyke aqui também, velho Tá o bom de todo aqui, velho Ajuda, ajuda, Pop Mano, tem um Pyke e um Volibas aí, atrás de você Acho que dá pra Dalian nele, hein, velho Tem o, tem Gratidões Ali, ó, dá um clean Pô, tu tá ouvindo os orelhos, Pyke? Tô muito fodido aí, né? Relaxa, amigão Só a primeira do dia, né? Você tá aquecendo ainda Tá, a primeira do dia é do Du Ah, então tá de boa, mano Primeira do dia o foco é o aquecimento Tá ligado? Se ganhar é lucro Mas o game tá bom, viu? Não tá ruim, não O Vayne ali tá bem forte no bot Se tu pegar umas plates aí, dá pra Dalian, velho Não vou conseguir pegar, não, velho Tá voltando já Quer dizer, na real, pega uma Boa noite, Pimpi Boa noite, Yu O Laptoy falando com os dois ao mesmo tempo Mano, eu vou aralto aí, tá? Na real, acho que dá pra levar, viu? Tá bom, velho Essa Pop tá jogando muito, pai Tá mesmo O Juan Big Dick vai fazer Jesus Online Quando ele sair do top, viu? O Juan Big Dick vai fazer Jesus Online Olha essa aqui, velho É festa no mid, mano? Que vai dar essa? Morre, por Juan Big Dick Cobrei a Ashe aqui no bot Vou lá de DUTP Que cara bom, mano Que cara Que isso? Em trade? Emocionadaço Tá louco, mano Os caras veem streamer Fica com o pau duro, velho Nunca vi isso, mano Os caras querem, sei lá, mano Clipar, mandar pros amigos Que solou o streamer Que não joga há 10 anos Nunca vi isso, mano Não, normal isso Todo mundo é feliz na vida alguma vez Bateu o Big Dick O pior que o game tá A fundo deles, tá ligado? Aí eles começaram a entregar Já tiltou já esse cara aí Esse era literalmente dele já Vamos subir a jazz Ô louco Ó o Zed O Zed tá voltando já Coda-se É de bot O problema é o Ruah ali, velho O Big Pen O que é de conteúdo aqui, velho Ai Não, não, não Pode conteúdo não, porra Cuida nóis aí Morreu Caralho, mano Que que é isso aqui, velho Cara, tá nervoso ali, velho Em cima Pior que nóis nem cobrou, né, mano NA, velho Tô sentindo que o Zed tá vindo de pau dura aqui, velho Só esperando usar o combo no Mina Pra me matar Ele não mata nem fudendo Tô de Zonia já Eles tão honraram de você conseguir puxar e subir, velho Eu acho que a gente ganha a fight CP, Vlad Vlad e Flash O Zed é de metade da fita já O... Pega todo É, cadê ele Nesse tempo de pandemia Suas lives está me alegrando Muito só tenho a agradecer Você grátis, seu lindo Caralho Caralho Time bom da porra, velho Hora do Mejais O D&P é avançada Hora de pegar o bom E ver o Yoda ficar puto comigo É, N-A-Pimp N-A-Pimp Quero ver com o Jornalocange Próximo jogo você vai fazer o Jornalocange solo, beleza? Eu vou jogar embaixo da torre, velho Mano, eu te deixei várias kills, velho Ó, o Ambigdick tá dando B Cuidado, hein, mano Ele vai enxergar puta aqui Mano, vou de conteúdo, hein, velho 4 e 20 Isso mesmo O gerente está maluco Correi Nossa, mano Tinha que ia dar tempo do Zillian militar Depois de dar o dano Ah, mas esse game tá suave Só o Zillian me dá speed, eu dou o dano E aí ele me revive, caso eu morra Só que eu acho que você tem que ir pra side Nossa, o conteúdo vem Caralho, que Ash é amigo, hein Sim Achei o Odista Merda, trolei Virei o Seninha, virei o Seninha, virei o Seninha Dá outro, dá outro, dá outro Mais um, mais um, mais um Bate no meu coleguinha Noob Ahhhh Pra que, né, salvar o colega Pra que salvar o colega Me dá speed aí, Zillian Que eu ganho o game solo Perdemos Ó, Vlad Ganhamos, acabou Eita, o Ambigdick foi de berço Relaxou, relaxou Vem cá, vem Eu sabia Pau, essa é a última teamfight aí, mano Fez mágica É isso, Pim Virei trap como sempre, invencível Esse ano nós não perdemos jogando duo, mano É, rapaziada Primeiro game, carreguei o Iodinha Nossa, mano Como o Pim pesta esculitando Ai, pegaria, sabia? Eu achei ele um charme, um charme Um charmosinho, olha essa foto